Olá bonequinhas lindas do meu Brasil e do mundo Hoje eu vim fazer uma resenha de um produto que me pediram pra fazer Que é o shampoo da L'Oreal Profissional Cortex Lipidium Eu já uso a máscara, né? Eu falo aqui que é uma das máscaras que eu mais gosto E na verdade é a máscara que eu costumo mais recomendar pras pessoas Pela questão do custo-benefício Que eu acho máscara, assim, de ótima qualidade E não é a das máscaras, né? Ela é carinha, mas também tem outras que são boas, mas também são bem máscaras Então, trouxe aqui, só que dessa vez eu comprei o pequenininho, tá, gente? Que eu não tô dando conta de usar tudo, não Olha aqui, que bonitinho Pra começar, gente, esse shampoo, vou mostrar pra vocês a consistência Ele é cremosinho, ó Ele não é super... Será que dá pra ver? Tchan, 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 tchan Olha aqui na luz A luz sempre tá... Ai, meu Deus, esse quarto aqui é... Esse quarto estúdio aqui é complicado Bom, espero que vocês consigam ver Ele é amarelinho Ó, ele é amarelinho E é consistente Quando você passa no cabelo Ele já deixa o cabelo bem desembaraçado Foi o primeiro shampoo na minha vida que eu usei que fazia isso, né? Já tem bastante tempo que eu uso Absolute Repair Mas, na verdade, foi o Absolute Repair na época o celular Mas eu fiquei tão encantada com isso Porque até então eu nunca tinha usado um shampoo na minha vida Que tivesse tido esse tipo de efeito De já condicionar os cabelos, desembaraçar, sabe? Dar aquele toque de hidratado E já deixar o cabelo prontinho Se eu não passasse um condicionador Eu não ia nem sentir diferença Porque o cabelo fica realmente condicionado E esse shampoo também, né? O Cortex Lipidium ou Lipidium também faz isso Ele é voltado pra reconstrução, tá? Do cabelo A linha Absolute Repair Lipidium ou Cortex Lipidium É voltado pra cabelos muito danificados Aí diz aqui E um shampoo reconstrutor instantâneo Pra cabelos muito danificados Poderosa fórmula reparadora Enriquecida com Lipidium Mais resistentes, suaves e brilhantes E realmente o cabelo fica Já na aplicação do shampoo mais suave É a coisa que você realmente vê Logo depois do shampoo Não precisa usar a máscara É claro que depois usando a máscara Levin, condicionador, etc, etc Você vai ver mais resultado ainda Mas já no uso do shampoo Você consegue enxergar O seu cabelo já bem soltinho Já bem maleável E eu adoro isso Gente, eu fico super encantada Com esse tipo de produto Que já o shampoo Já me dá esse resultado Eu tenho cabelo misto Bem fininho E mesmo assim No meu caso não pesou A raiz é bem oleosa Mas as pontas São bem ressecadas Eu li alguns comentários Mas li poucos Dizendo que teria pesado O meu cabelo, gente É hiper ultra Mega fino E nunca pesou Só sentir o condicionamento mesmo E o toque Mais sedoso De deixar mais hidratado Ele diz Ter essa tecnologia Lipídio Que seria uma exclusividade Da L'Oreal Professionnel Que atinge cada parte Da fibra capilar De acordo com o próprio Nível de dano Vou dar uma listada Rapidinha pra vocês Aqui nos Os principais ingredientes Não é liberado Pra low pool De acordo com o que eu vi Aí Ele tem sulfatos Aí entra nessa Pode sulfato Não pode sulfato Pelo que eu vi De outras resenhas Ele não é liberado Pra low pool Infelizmente pra galerinha Porque a máscara é Só pra dar uma explicadinha Essa tecnologia Lipídio Ela possui Ácido lático Fitoqueratina Teramidas E lipídios Que vão reconstruindo As fibras capilares Desde o interior O ácido lático Ele age na parte Mais externa Fazendo com que as células Formem uma rede Mais sólida A fitoqueratina Possui uma mistura De aminoácidos Livres derivados Do trigo, milho e soja Ela proporciona Resistência A estrutura Da fibra Do cabelo Já as ceramidas Funcionam como um cimento Para os fios Mantém a integridade Da cutícula do córtex Capilar E combate a quebra E o ressecamento E os lipídios Gente, tem propriedade Emoliente Dão maciez Hidratação Brilho E movimento Né? E realmente O cabelo já no shampoo Fica assim Com esse aspecto Já os principais ativos Aqui Que doam algum benefício Né? Para o shampoo São o cocobetane Que é derivado Do óleo de coco Além de ser um Co-surfactante E doar espessamento Para o cosmético Ele ajuda também No condicionamento Amodimeticone Que é um silicone Insolúvel Vai depositando-se De forma seletiva Nos fios E penetrando Nas áreas Mais danificadas O ácido lático Né? Que é um umectante Regula o pegado Dos fios Deixando-os Mais alinhados E sem fris O Tridaceph 6 Emoliente E ajuda também A condicionar os fios Além de evitar Que os componentes Da fórmula Se separem O Poliquaternium 6 Ele é antistático E forma um filme Ao redor dos fios Ele faz parte Dos polímeros Condicionantes Que depositam Aderem Ou absorvem As proteínas Do cabelo Eles melhoram A sensação E a capacidade De gerenciamento Ou seja De manusear O cabelo Reduzem a estática E deixam os cabelos Mais macios E suaves O ácido salicílico Ele é ótimo Para evitar a caspa Limpar bem O couro cabeludo E tirar o excesso De resíduos O Poliquaternium 51 É muito parecido Com o Poliquaternium 6 Tem o mesmo Princípio De ser um Polímero Condicionante Que também forma Um filme Ao redor dos fios Faz com que o cabelo Não perca umidade Com tanta facilidade E termina por aqui Os outros são Conservantes Emulsificantes E aditivos De fragrância Eu acho Um produto ótimo Eu não uso Sempre o shampoo Da linha certa Com a mesma máscara Sabe? Eu misturo bastante Shampoo e máscaras E eu acho legal Usar esse shampoo Especialmente se eu for Botar uma máscara Depois que não é do tipo Que desmaia os fios Sabe? Como ele já ajuda A deixar o cabelo Mais desembaraçado Mais macio naturalmente Se eu botar uma máscara Que não seja Assim desse tipo Que já desmaia os fios Que já vai desembaraçar E condicionar muito bem Na hora O cabelo pelo menos Já não vai estar Mais assim Muito embaraçado Eu vou conseguir Inovar com mais facilidade Então eu acho Isso uma grande vantagem Porque as vezes A gente coloca um shampoo Já o próprio shampoo Já dá uma ressecada E você bota a máscara Tem máscara que é ótima Que vai soltar o cabelo Na hora Mas tem umas máscaras aí E eu tenho algumas Poucas Mas tem umas Dessas que não desmaia Não condicionam Assim tão bem Os fios E eu fico até com medo De dar uma quebrada Assim nos fios Mesmo Pra poder enluvar Se o cabelo Ficar mais rígido Corre esse risco Ainda mais Meu cabelo Que é fininho Então usar um shampoo Que já prepara Meu cabelo De repente Pra usar esse tipo De máscara Eu acho legal Então eu tô procurando Mais combinar Um shampoo Desse tipo Que já deixa Meu cabelinho soltinho Com uma máscara Que eu sei Que não deixa Meu cabelo tão solto Pra não ter Tanta dificuldade Na hora de enluvar Eu sou mais preocupada Com isso Do que usar A linha toda certinha Mas obviamente Uma vez ou outra Eu vou usar A linha toda certinha Não tem Nada de mal também É só uma dica Que eu deixo De uma técnica Que eu tô usando Porque se for Um shampoo Que já dá Uma ressecada No cabelo Depois uma máscara Já não deixa O cabelo soltinho Já deixa O cabelo Um pouco rígido Gente Pra enluvar Fica difícil Porque o condicionador Vem só no final Que vai soltar Os fios Aí lá no final Que o meu cabelo Já arrebentou todo É isso Meninas e meninos Vou ficando por aqui Deixando aquele beijo Pra vocês Daqui a pouco Eu tô de volta Tchau, tchau Fiquem com Deus Até a próxima